Música 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 E aí galera Transestino e Saio de Larninha mais uma vez com vocês É nóis Dizio nas Vez Tirou o tamanho da terra da rainha Quando a China sai de lá Mais uma vez com a novela Pra macho Música Tá sangrando ela Galera eu tomei uma porrada Agora uma porrada aqui Se meu nariz não quebrou hoje Acho que Eu não quebro mais nunca Deixa eu mostrar a carga pra vocês ali Música 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 Essa é a nossa carga de hoje Música Eu to Amarrando nela ainda né Tô dando uma organizada nela Agora tá me dando até dor de cabeça Música Acho que eu perdi uns dois litros de sangue pelo nariz Agora tá sangrando maior Eu fui soltar essa merda aqui ó E eu tava aqui perto né Eu puxei a cordinha Geralmente ela desce né E tem essa trava aqui ó E segura ela né Como eu tava aqui perto Eu puxei só que eu não segurei com a mão Porque geralmente ela bate aqui e trava E esse negócio tava lá pra dentro Vixe esse trem veio bem no meio da minha cara Pá Eu já pensei Eu fiquei assim né Vixe Batei em mim Um coche burro E o nariz Pá Não quebrou o nariz O cara ficou doidinho aqui o cara tava carregando Fui puta merda Não tô de boa Tô de boa No início aí escureceu tudo né Apagou tudo né Eu acho que eu vou ficar com o nariz desse tamanho assim Já é pequeno né Então vai ficar menor ainda né Vai ficar com o narizão desse tamanho né Caraca mas que paulada Fui fudido né Eu tava aí até agora limpando ele aqui mas Agora parou A gente deve ter dado um cortezinho dentro só né Sei lá Quebrar não quebrou não né Pelo menos eu espero Mas que paulada cara Nossa senhora O que que eu fiz quer ver Deixa eu mostrar pra vocês aqui a cagada que eu fiz né Geralmente se eu puxo elas tem que segurar com a mão né O que que eu fiz aqui ó Aí ó Viu como é que ela vem Vem em cima do braço ainda A trava A trava A travinha lá não segura Eu burro demais Eu tava muito aqui perto né Puxei ela Pá Na minha cara Hum Pensa num coxa de jumento Vamos ver se inchar demais nós paramos no médico aí Se não nós vamos embora Nós vamos embora Nós vamos com o narigão mesmo Da outra não Acabar de amarrar aí Depois tem que voltar ali O cara tem que conferir né E Não sei porque que esse Esse corno colocou essas duas aqui ó Bom que faz o peso nos eixos aqui né Mas Não curti muito ali não viu Acho ela melhor lá na frente lá né Não aqui no meio aqui Sei lá Bom vamos lá Acabar de amarrar aí Agorinha nós Nós vamos lá pra cidade de Tombridge Vamos ver como é que vai ficar meu nariz aqui lá pra debaixo Vai até ficar até meio vermelhinho Vai ficar apresenta de palhaço Vai ficar legalzinho Agora nós vamos Ó 750 Tamanho da maquinazinha ele carregando Saímos de lá amigos Até parei ali atrás ali Comprei um Um anti Um antidolorífico Cabeça começou a doer A paulada acho que foi forte né Ficou só Um risquinho assim no nariz né E onde tá o risquinho assim Começou a A inchar A inchar Sei lá É Freud né Cara Qualquer bobeirinha aí Ela pode Quebrar um braço Uma perna Um nariz Ou a cabeça Ou morreu Sei lá Hehehe Hehehe Por isso que todo cuidado é pouco né A pessoa tem sempre que tá tomando cuidado Sempre atenção no que ele tá fazendo Ali foi vacilo meu mesmo Que obviamente a trava ali você tira ela e segura a Segura a outra parte com a mão né Tipo assim Segura ela aqui e solta a outra ela vem né Ali não só puxar a trava e ele foi com a pressão fudida aí Pim Mas é bom Para largar de ser trouxa Próxima vez não acontece Toda vez que eu olhar para ela ali agora eu vou lembrar Aí você pode ter certeza que não vai acontecer de novo Olha só Hull bridge Passa por aqui ó Ali tem uma ponte baixa não dá né Com a prancha dá Mas com a Não tia Fica quieta lá onde a senhora tava Porque a calçada aqui é alta Tem uma ponte lá com a prancha ainda dá para passar ainda Mas essa carreta aqui como é lona né Ela passa um pouco da cabina né A cabina passa certinho lá de bar da pontezinha lá Ali não vai dar não Vamos passar por aqui agora É estreita É estreita Mas Tem que andar devagar porque aquelas A lente tá pesado pra caramba né Ainda tá meio que Tem umas partes lá atrás lá que Não gostei muito Só que ao mesmo tempo tem que correr porque eles fecham as 3 horas lá né Então Só uma e meia Ó Ó Frio motor é top Volvo é normal mas o freio motor é top A empresa ali tá procurando assistente de cozinha Contrato full time A empresa ali tá procurando assistente de cozinha Vamos ver aqui agora se a gente acha o lugar que táasis Vamos ver aqui agora se a gente acha o lugar que tá saindo Lugar, Range Rover, Range Rover, tá aqui perto né, falta 10 para as 3, vamos ver se eles vão descarregar a gente né. Aqui na notinha deles aqui tá falando as 3 horas. Eu espero que eles descarreguem, eu tô aqui perto de casa então, já, senão vou ter que ficar aqui até amanhã, não bosta nenhum, eu já pego o caminhão, eu já levei de volta, vai lá, Morley Road. Vamos ver aqui ó, opa. A rua é essa? A rua é essa? O cabalinho mais pra frente ainda, vamos ver. Eu por enquanto não vi ela não hein. A Harley que, acho que é aqui dentro. Aquele aqui ó, achamos ó. A Harley que, vamos lá perguntar agora. É aqui mesmo. Vamos só perguntar ali galera, agora e nós volta. É né, tá, tá, tá. É, tá! Amém. 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 Amém.